Em Goiás, o número de casos notificados de dengue neste ano já é quase o dobro do registrado no mesmo período de 2023. Seis pessoas morreram em Uruaçu, Águas Lindas de Goiás e Cristalina. Foram criados 60 leitos exclusivos em hospitais da rede pública para atender pacientes com a doença. Um aumento aí de mais de 500% nos pedidos de solicitações de internação e esse dado nos preocupa muito. Quando nós temos o aumento do número de casos, logo em seguida nós temos o aumento do número de internações e, consequentemente, o aumento do número de mortes e essa informação nos preocupa. Outra preocupação é com a zika, doença que também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Em Goiás, só no mês de janeiro, os casos confirmados correspondem a quase a metade de tudo que foi registrado em 2023. Quatro pacientes são mulheres grávidas, moradoras do entorno de Brasília. Quando a gente fala de zika, a gente fala principalmente da gestante. O cuidado que essa gestante tem que ter, usar repelente, aí eu faço um apelo às gestantes mesmo. Independente se é dengue, zika ou chikungunya, porque no começo não vai dar para saber, essa gestante a gente precisa que ela se cuide. Então, é usar repelente, roupas de manga longa, eu sei que no calor é difícil, mas é uma forma de proteger. Dormir com um cortinado, vai dormir durante o dia, usa um cortinado para se proteger contra a infecção do vírus da zika. Em todo o Brasil, já foram notificados quase 400 mil casos suspeitos de dengue. 54 pessoas morreram. Goiás tem a quinta maior incidência do vírus no país. O Ministério da Saúde recebeu o segundo lote de vacinas contra a doença. Agora são mais de 1 milhão e 300 mil doses que vão dar início à campanha nacional de vacinação. Vão ser priorizados crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos nos municípios com maior incidência da doença. A gente já sabe que até o final do ano serão contemplados 134 municípios, mas a gente não sabe ainda quantos municípios nesse primeiro momento vão ser contemplados.